Fala galera, professor Fulmigo Silvestre, estamos na área, nós estamos trocando ideias sobre a classe dos mamíferos, já falamos de várias adaptações aí, tá? Sobre essa classe dos mamíferos, a galera que manda. Já falamos de planos das mamárias, vamos trocar uma ideia sobre o sistema respiratório dos mamíferos. Fulmigo, o que que tem o nosso sistema respiratório? Beleza? O que que é o nosso sistema respiratório? Temos pulmões alveolares, nós temos sacos... Ah, ó, vem aqui comigo, cheguei, cheguei. Fulmigo, ó. Caneta azul, vai dar um destaque aqui. Oxe, foi vergonha. Caneta verde, vai dar um destaque. Não me engano deu um destaque aqui, o fundo é verde. Tá bom, vamos voltar agora. Sistema respiratório dos mamíferos alveolares. Traqueia, discos cartilaginosos, permite a passagem do ar. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, roxo, roxo. O roxo, bronquios. Beleza? Bronquios, aqui, ó. Bronquios. Vem cá. Vermelho vai ser vermelho. Bronquios. Tá vendo essas ramificações? Bronquios. As aves têm pulmões paralelos bronquiolares. Exatamente isso aqui que eu tô te mostrando. E aí, formiga? E essas bolotinhas, vou colocar de branco, são repletas de árvores alveolares. Cada uma delas, como você tá mostrando aqui, com várias bolsas, chamadas alveolos. Pulmão alveolar. Outra característica que os mamíferos têm, além do pulmão alveolar, é a capacidade de extensão e relaxamento. Isso está relacionado com uma lâmina, uma lâmina muscular para a ventilação, ou seja, para a inspiração e a expiração desse animal, chamada de diafragma. Então, mamíferos têm pulmões alveolares e a ventilação é feita pelo diafragma. Uma lâmina muscular, uma musculatura que fica ali ligada, ali, nas costelas, nas costelas, nas costelas, coluna. Que consegue contrair e relaxar, permitindo o quê? A inspiração e a expiração, a ventilação. E quanto ao sistema circulatório dos mamíferos, já tem questões que cobraram ali, mais voltadas para o segundo ano, mas vamos trocar uma ideia. Que cobrou uma noção do sistema circulatório. Essa imagem, você já viu. Você já viu essa imagem nas aves, beleza? Um coração com quatro cavidades. Dois atos e dois ventrículos. Isso você já está ligado. É uma circulação dupla, com pulmão, levando para o corpo, o corpo para o pulmão e completa. O sangue não se mistura. Não há mistura do sangue rico e pobre em oxigênio. Formiga, e aí? E eu já troquei uma ideia, já relacionei. Se não há, quando eu falei de aves, se não há uma mistura de sangue rico e pobre em oxigênio, e isso surgiu de maneira independente nos mamíferos e nas aves, você tem uma maior concentração de oxigênio disponível para os tecidos e, consequentemente, uma maior capacidade de realizar a respiração celular. Isso tem a ver com a energia. E essa energia pode ser gastada. Pode ser gastada mantendo a temperatura corporal. Endotermia. Então, além do surgimento do palato, ainda termina, tem a ver também com o quê? A circulação completa entre o sangue venoso, pobre em oxigênio, e o sangue arterial, rico em oxigênio, não se mistura. Então, você tem um coração aqui. A artéria sai do coração. Como é que eu vou definir a artéria? Se você olhar no microscópio, você vê que é uma artéria, porque tem uma camada muscular. Mas, pela ideia, artérias saem do coração. E, vezes, levam o sangue no sentido do coração. O grande lance que isso pode ser perguntado para você. Se está saindo uma artéria levando para o corpo, é a artéria aorta. Ela está levando o sangue oxigenado, porque vieram dos pulmões. E, se essa artéria aorta abastecer o corpo, o corpo consumiu o oxigênio. E está levando um sangue menos oxigenado por meio das veias, porque as veias vão de encontro com o coração. As veias cavam. No entanto, esse sangue, deixa eu ver se está na amarela. Esse sangue que veio da veia cava, vem e vai ser enviado para quem? Para as artérias que levam sangue. Um sangue com pouca concentração de oxigênio dentro de uma artéria. Um sangue venoso dentro da artéria. O que quer dizer isso? Um sangue menos concentrado para o pulmão. Artéria pulmonar. A artéria pulmonar tem um sangue pobre oxigênio. Porque esse sangue ainda não passou pelo pulmão. Quando passa pelo pulmão, reabastece. O oxigênio é trocado, é assimilado. E o CO2 é eliminado. E retorna para o coração por meio de quem? De veias. Porque veias vão no sentido do coração às veias pulmonares. A galera pode te perguntar isso facilmente. Isso aí está relacionado com o conteúdo de fisiologia e anatomia humana também. Por onde que passa? Bom, já já eu falei. Por onde que passa? Ué, ele chega por meio. A artéria vai do ventrículo esquerdo. Ventrículo. Deixa eu pegar o vermelho aqui só um minuto. É roxo. Acho que o roxo vai aparecer. O ventrículo esquerdo vai bombear sangue para a artéria álcool. Vai para o corpo e volta. E entra no átrio direito. Um sangue pobre oxigênio. Que bombeia para o ventrículo direito. Que leva por meio das artérias pulmonares um sangue pobre oxigênio para os pulmonares. que retorna abastecido para o átrio esquerdo. E em um padrão nosso e das aves, o ventrículo que bombeia sangue para todo o corpo tem uma camada mais espessa, mais corpulenta de musculatura. Beleza? Vamos trocar uma ideia agora sobre alimentação e ingestão. Eu já comecei a falar disso e surgiu lá com os dimetrodontes. Trezentos, duzentos e tantos milhões de anos atrás. O início de ter dentes diferenciados. E esses dentes diferenciados vão se relacionar com a dieta do animal. Você tem aqui um crânio humano, onívoro. Aqui um crânio carnívoro, acho que um cachorrinho, e aqui um crânio herbívoro, de uma vaquinha ou de um cavalo. Beleza? E o que você percebe? Um padrão diferente na mordida e também na dentição. Olha lá. Vamos começar com um cara herbívoro. Um cara herbívoro, ele não precisa, velho. Ele come o quê? O que um cavalinho come? O cavalinho come grama. Então ele tem que ter os incisivos que arrancam a grama. Os caninos são muito reduzidos, muito reduzidos aqui, ó. Não funcionais. E vai ter pré-molares e molares proeminentes facilitando a mastigação dessa grama. A trituração dessa grama. E vem aqui, velho. O carnívoro. O carnívoro, os incisivos, inclusive, serão mais pontiagudo. E os caninos, ó, proeminentes, que ajudam a rasgar, dilacerar a carne e abater a sua vítima, a sua presa. Os pré-molares ainda têm um formato pontiagudo que serve como uma faca para o quê? Rasgar a carne. Caralho, carnívoro. E os molares não são tão proeminentes assim. Por que eles não precisam ficar triturando para beber demasiadamente o alimento? Quando a gente fala no sentido da dieta, o dente vai refletir? O padrão de dente, a heterodontia, o padrão diferenciado dos nossos dentes, porque os répteis têm dentes semelhantes. Todos parecidos. As aves nem tem neis. Tem neis. Nas aves, os bicos se moldam a dieta. Mas quando eu falo aqui, galera, de alimentação, vamos trocar uma ideia na comparação do comprimento do intestino delgado que vai ter a ver com a assimilação dos nutrientes. Intestino delgado tem a ver com a assimilação dos nutrientes. Os nutrientes já foram digeridos. Os nutrientes já foram digeridos. Mastigados, digeridos na boca, digeridos no estômago. Até no início do do ordeno, ali no início do intestino delgado, já teve a digestão. O grande lance é qual alimento é mais fácil de se assimilar? Matéria vegetal, os herbívoros consomem. Matéria animal, os carnívoros consomem. Vamos comparar aqui. Vamos fazer uma comparação. Quanto tempo a gente tem de aula? Nove minutos. Tranquilo? Carnívoros versus herbívoros. HOND, 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 FUIT. Três características. Intestino dos carnívoros, menor tamanho. Intestino dos herbívoros, maior tamanho. Por que, Fulmin? O alimento pode passar mais rapidamente. O bolo alimentar e o bolo fecal vai atravessar mais rapidamente o intestino de um carnívoro. Em comparação com o intestino de um herbívoro, vai ter uma passagem mais lenta. Uma passagem mais lenta. Isso tem a ver com a assimilação dos nutrientes. Mais tempo a matéria vegetal lá, velho, maximiza esse alimento que foi difícil de digerir. E outra parada. Você está vendo ali na imagem o seco. Ou seco. O seco em carnívoros são atrofiados. Mas o seco em herbívoros são proeminentes, como você pode perceber. E o que tem nesse seco? Microorganismo. vão auxiliar ali também a finalizar uma degradaçãozinha da celulose. Beleza? Uma digestão microbiana também. Fomiga, todo herbívoro tem seco? O seco? Todos têm? Não. Ruminantes, o seco não é proeminente. Como eles fazem? Como os ruminantes fazem para conseguir aproveitar a matéria vegetal? A grama, a vaquinha, a cepinha, a cavalinha. Como eles fazem para conseguir aproveitar a matéria orgânica vegetal rica em moléculas não palatáveis, rica em moléculas de difícil digestão? Se não tem um seco proeminente, apresenta, tá aí. Isso aí já é pergunta, moleque, das provas. Estômago multicompartimentado. Boca, ingere rápido. Quanto mais grama você comer, moleque, em um menor tempo, melhor. Nha, 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 que sai arrancando. Os incisivos servem para isso. Você engole. Você não, a vaquinha engole. E leva para o estômago, para o estômago, uma parte do estômago, o estômago multicompartimentado, denominada rumen. O rumen representa ali 80% do estômago do animal adulto. Do animal filhote? Não, porque o rumen tem a ver com o quê, formiga? O rumen tem a ver com a digestão simbionte por bractérias e protozoários da celulose. Nossa, o rumen, eu saquei. Ah, e aí? E aí, envia para a segunda parte. Eu estou seguindo a setinha verde, porque de verde, se você colocar na imagem, é o percurso da setinha. Beleza? E aí, vai para o retículo. Uma outra parte do estômago. O estômago ainda. O estômago só. Multicompartimentado. E o retículo, velho, também é digestão simbionte. Aqui tem muitas arqueias metanogênicas que vão produzir o metano. Por isso que a galera fala que a vaca libera muito metano, um gás de efeito estufa. Porque ela tem no retículo, em uma porção do estômago dela, uma digestão por arqueias metanogênicas, que terminam de digerir ali uma matéria orgânica vegetal e libera o metano na sua... na sua... na sua... enfim... libera o metano na sua composição, reações químicas que elas fazem no seu metabolismo. Ah, fomega, legal. Depois disso, o alimento volta para a boca. Veja aí, eu coloquei de vermelho assim como coloquei de vermelho, como se está de vermelho na figura. E é o ato de ruminar. Então, às vezes, você está vendo a vaquinha, e a vaquinha, mostrego, nem terminou ali, nem está comendo a grama, mas ela está mastigando. Ela nem está comendo a grama do chão, mas ela está lá. Ela está ruminando, ela está devolvendo do retículo e do rumen, depois do retículo, o abolo alimentar, um bolo que já foi previamente digerido, a celulose, quebrando ainda mais essa celulose, beleza? E ingerindo novamente, levando esse alimento à boca, o ato de ruminar. E aí, esse vai para o homázo. Amiga, o homázo, representado de azul ali na imagem, vai ter uma função muito importante. Matéria orgânica vegetal, saliva, tudo é água. E perder água não é interessante. O homázo tem uma função de reabsorção da água. É um estômago, mas tem função de reabsorção da água. Até que vai de preto para o abomaso. E o abomaso é o estômago como a gente está acostumado. É o estômago que tem o quê? A digestão química. A função estomacal é o padrão de digestão química. É aqui, é aqui que a vaquinha vai digerir as bactérias que estão vivendo no rumen e no retículo. E são essas bactérias que vão garantir os aminoácidos para a vaquinha que faltam ainda da dieta vegetal que ela come. Caracoles, formiga, como a galera cobra questões sobre isso. A galera fala que o rumen faz digestão química e que o abomaso faz digestão simbionte. Gestões padrões. E que as vacas têm estômagos multicompartimentados. Beleza? Galera, está massa para isso. Para quem está me acompanhando nas provas que vão começar na semana que vem, cliquei atento. Beleza? Beijo no coração de cada um, velho. Semana que vem eu posto mais vídeo terminando os mamíferos e aí a gente vai fechar o conteúdo de zoologia. O que a gente vai fazer formiga depois disso? Resolver questões. Resolver questões. Várias questões serão respondidas aí nessa bateria de questões. Enem, Paz, UNB, algumas outras bancas também, para a galera aí. Bancas aí, o uso, sei lá, uma galera aí que cobra para a gente. Tá bom? Um beijo e valeu, galera. Irado. Fui. Tchau.